Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver a estatística da fase de apuramento, da fase de grupos. Portugal é das melhores seleções a nível estatístico que temos no dia de hoje. Agora há que tirar lições dessa derrota, daquilo que não fizemos nós como jogadores. Se cumprimos a regra, o que o nosso misto nos pediu e tentar não fazer no jogo seguinte. Por isso, esse grande desafio que nós temos nós jogadores é tentar melhorar sempre para poder continuar com esse ciclo vitorioso que nós tivemos no apuramento para o europeu. Você pudesse escolher? Sim, sim. Sim? Se pudesse escolher, eu queria ser campeão outra vez. Com todo o respeito das seleções, que possa estar tanto de um lado como do outro. É isso que nós temos, é muito respeito a todas as seleções, porque sabemos que vai ser uma caminhada muito difícil. Temos quatro jogos que vai ser duro para todos nós, mas temos que estar todos juntos. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.